Você é meu bombonzinho, eu te trato com carinho Você é meu amorzinho, então vem meu bebezinho Você é meu bombonzinho, eu te trato com carinho Você é meu nenenzinho, então vem cá bebezinho Você é meu bombonzinho, eu te trato com carinho Você é meu bebezinho, eu te trato com carinho Eu te trato com carinho, eu te trato com carinho Você é meu bombonzinho, eu te trato com carinho Você é meu bebezinho, eu te trato com carinho Você é meu bebezinho, eu te trato com carinho Você é meu bebezinho, eu te trato com carinho E aí bebê, é serestinha do varão, hein Quem falou que eu sou louco, eu sou louco, eu tava bem aqui Você é meu bombonzinho, eu te trato com carinho Você é meu amuzinho, então vem meu bebezinho Você é meu bombonzinho, eu te trato com carinho Você é meu nenenzinho, então vem cá bebezinho Vai sentando gostosinho, rebola devagarzinho Vai sentando gostosinho, rebola devagarzinho Vai sentando gostosinho, rebola devagarzinho Você é meu bebezinho, eu te trato com carinho Vem rebola devagarzinho, vem rebola devagarzinho Você é meu bebezinho, eu te trato com carinho Vem rebola devagarinho, vem rebola devagarinho Vem rebola devagarinho Alô, grava explosão É serestinha do varão, hein É serestinha do varão, hein Quem tem amiga piranha no baile, levante a mão Quem tem amiga piranha no baile, levante a mão Ela caiu pra mim, ela só deu uma risada Piranha que nada, piranha que nada A sua famiguinha é bandida trinada Piranha que nada, piranha que nada A sua famiguinha é bandida trinada Miraiacinada, Miraiacinada A sua amiguinha é bandida trinada Miraiacinada, Miraiacinada A sua amiguinha é bandida trinada A sua amiguinha é bandida trinada Miraiacinada, Miraiacinada A sua amiguinha é bandida trinada Miraiacinada, Miraiacinada A sua amiguinha é bandida treinada Quem tem amiga piranha no baile levante a mão Quem tem amiga piranha no baile levante a mão Ela olhou pra mim, ela só deu uma risada Piranha que nada, piranha que nada A sua amiguinha é amiga treinada Piranha que nada, piranha que nada A sua amiguinha é bandida treinada Piranha que nada, piranha que nada A sua amiguinha é bandida treinada Piranha que nada, piranha que nada A sua amiguinha é bandida trinada A sua amiguinha é bandida trinada Piranha que nada, piranha que nada A sua amiguinha é bandida trinada Piranha que nada, piranha que nada A sua amiguinha é bandida trinada A sua amiguinha é bandida trinada Que amiguinha é essa, rapaz? Pode mandar meu amor embora Quando eu voltar eu saberei Que dizer, dizer Esquecerei se o nome Ei, eu, eu Eu, eu, eu Música 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 Música